É o seguinte, para promover o esporte entre as crianças e adolescentes que moram em comunidades no entorno da Arena Fontenova, aqui em Salvador, foi inaugurado hoje o Centro de Treinamento de Campeões. O Centro de Treinamentos de Campeões na Arena Fontenova abriga sonhos de quem vê o esporte como um transformador de vidas. Lutador de UFC, o baiano de brotas e o malhadinho é prova viva disso. Imagine realizar um sonho de ver uma criança dessa saindo para lutar no UFC juntamente comigo, né? Estar lá onde eu estou, vivi o que eu estou vivendo, então vai ser uma concorrência surreal e fico muito feliz no que está acontecendo. Crianças e adolescentes e mulheres acima dos 16 têm a oportunidade de aprender artes marciais de graça. Uma parceria do Instituto Terra Firme com a Arena Fontenova. Aqui eu venho duas vezes por semana, é legal a experiência, eu gosto de ficar treinando a capoeira. Essa parceria com a Arena Fontenova é fundamental para que a gente possa impactar diretamente na vida dessas crianças, mas principalmente da comunidade no entorno da Arena, a vizinhança da Arena. Para participar, as crianças e adolescentes devem fazer parte do programa Vizinhos da Arena, comprovar a frequência escolar e morar nas redondezas da Fontenova. A previsão é de que mais 240 vagas sejam abertas nos próximos meses. São algumas modalidades de artes marciais e o pessoal procura a própria Arena e principalmente a comunidade do entorno e participa aqui ativamente do nosso projeto. Nossa intenção aí, principalmente depois do sucesso do dia de hoje, é ampliar um pouco mais as vagas e as modalidades. O centro já conta com 120 inscritos em quatro turmas. Hoje as crianças todas passaram de ano, para você ver a importância na educação também, né? No dia a dia, o esporte traz para a gente. Ganhar o campeonato, ganhar o troféu, o baquete é muito bom.